E aí gurizada, beleza? Vídeo novo pra vocês no canal e hoje vamos estar fazendo mais uma atualização das galinhas caipiras, dos nossos frangos caipiras aí, como vocês podem ver, e dando um pouco de milho pra eles, a gente vai jogar aqui e em seguida a gente vai estar abrindo elas pra estarem andando aí pelo mato, então vocês vão estar acompanhando também o momento delas estarem saindo, espero que dê pra filmar uma imagem bem legal pra vocês. Então acompanha aí, lembrando, deixe já o like, quem não for inscrito no canal se inscreva e bora acompanhar esse vídeo aí, vai ser bem legal. E aí 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 Vocês podem ver aí, pessoal, que aqueles lá atrás que são os maiores, eles não entendem, entenderam que tá aberta a porta e que dá pra entrar. Então a gente vai jogar aqui pra ver se eles entendem que dá pra comer. Mesmo tendo o portão fechado, tem várias matrizes que, matrizes que eu falo, né, porque são as caipiras adultas que estão lá fora já, porque elas voam, né, não tem muito como a gente controlar isso. Mas eu creio que a maioria esteja aqui Dentro mesmo, fechadas Uma grande surpresa nossa, que a gente não tava esperando E uma surpresa positiva É esse carinha aqui, ó Vamos ver se ele sai lá de trás É o nosso futuro macho de índio gigante Carijó enorme, 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 enorme Cadê ele? Ele já tá na mesma altura das nossas índio gigantes mais velhas lá E ele é mais novo, bem mais novo Olha que bonito, cara É esse aqui, ó Enorme Outra figura bem interessante dos nossos aqui Cadê ele? É esse aqui, ó Que é o caipira mestiço com músico Esse frango aqui Vamos ver se ele vai puxar mais músico ou mais caipira A gente quer ver como vai ficar o canto dele E se a gente ver que é uma coisa que funciona Por que não tentar novas cores de músico brasileiro, né? A gente usa a caipira como detentora da cor E fica fazendo cruzamentos até ver o que vai sair, né? Então a gente tá bastante ansioso pra ver como vai ficar Então aí o momento da alimentação A mestiça orpa, então aqui Vários frangos diferenciados E agora eu quero ver se eu filmo pra vocês elas saindo Vamos ver se eu consigo Vamos ver então se elas vão sair Como eu tô imaginando que saiam Mas acho que não Porque a gente começou jogando milho lá dentro, né? Mas fica pra vocês outra visão das caninhas caipiras aqui, ó Lembrando, né? Que a gente levou algumas lá pro outro terreno Pro novo espaço que a gente quer criá-las Então quem não viu esse vídeo também veja Tá bem legal aí no canal, gente Mostrando, fechando lá Esse galinheiro novo e tal Bem bacana mesmo E agora abrindo o portão aqui Elas têm acesso, né? A todo o terreno aí O mato Que vocês já conhecem Olha, eu tô vendo uma galinha correndo lá de cima Vamos ver se Ó, tá vindo Tá certo que no zoom fica Zoado Mas ó que legal Fuga das galinhas Esse é o nosso reprodutor principal Das galinhas caipiras aí Tá certo que no zoom fica Então pessoal, o vídeo foi esse, mostrando um pouquinho da alimentação das galinhas caipiras para vocês notarem como elas estão, bem como sempre, reforçando sempre, quem gostou do vídeo deixa um like, quem não for inscrito no canal inscreva-se, muito importante a inscrição de cada um, muito obrigado por nos acompanharem, por nos assistirem e até o próximo vídeo, um forte abraço, fiquem todos com Deus, valeu!